Meus lindos, estava devendo um cafezinho com vocês, não é verdade? Mas antes de tomarmos esse café, batermos aquele papo gostoso, eu quero demais apresentar para vocês nosso novo espaço. Como eu estava ansioso para trazer vocês para dentro da imobiliária, pessoal? Gente, eu preciso abrir meu coração com vocês, contar que momento é esse que a imobiliária se encontra, por que estamos nesse momento, qual foi um pouquinho dessa jornada para você entender o que é esse universo aqui? Aqui não é uma prateleira onde você está oferecendo imóveis que estão disponíveis no mercado. Muitos acompanham aqui para entender um pouco mais de arquitetura, entender um pouco de conceito, o que é que está tendo no mercado. Outras famílias procuram porque de fato estão buscando imóveis para compra, para investir, etc. O que é importante vocês saberem é o seguinte, o Thales está no mercado desde 2010. Costumo falar que eu não sou um corretor de palco, eu sou um corretor que está no palco. Em toda a minha jornada, eu trabalhei em uma imobiliária que se chamava Pilar Imóveis. Assinaram o meu estágio lá atrás, olha só. Muita coisa rolou, muito aprendizado rolou. E aí chegou o momento que eu tive interesse de desenvolver um canal no YouTube, que é esse aqui que vocês já conhecem. O cafezinho está bom, não está, pessoal? Continuando aqui a linha de raciocínio, comecei a me desenvolver como profissional, você vai crescendo, vai passando por diversas dores, diversos momentos, coisas boas, coisas ruins vão acontecendo nessa jornada, e você vai amadurecendo, criando mais corpo, casca mais rígida dentro do mercado. Eu acho que toda profissão é isso, quando você vai amadurecendo, você vai se profissionalizando. E foi aí que eu desenvolvi o canal e queria levar algo mais além da rotina diária que eu já tinha. Quando foi em 2021, eu sentei com o meu grande amigo, um irmão, que inclusive eu quero trazê-lo aqui para vocês, para vocês conhecerem um pouco mais, que é o Wilson, meu sócio, é padrinho do José Ricardo, é o irmão que a vida me deu. Foi ele que fundou a imobiliária Pilar Imóveis, e na ocasião a gente formou uma sociedade para a imobiliária. Mas aí, olha só que curioso, continuamos levando o nome do Tales na internet, o canal crescendo, as coisas funcionando direitinho. Com o crescimento orgânico online, milhares de pessoas assistindo, houveram meses que chegou a bater um pouco mais de um milhão de visualizações no canal. Com esse volume de visualizações, na maioria das vezes, os clientes queriam ser atendidos pelo Tales, porque só viam o Tales, o Tales só passava a imagem do Tales, e não da empresa do corpo jurídico. Como eu disse, nós somos uma empresa com praticamente 20 anos já de mercado, o Tales está sócio dela já tem 3 anos e pouquinho, vai fazer 4 anos, desde 2021, eu estou sócio da empresa, mas eu nunca levei o nome da imobiliária. E essas dores se deu exatamente por não estar conseguindo atender do jeito que eu gosto de atender as famílias. Vou citar alguns exemplos, por exemplo, houveram famílias que se sentiram desprivilegiadas porque o Tales não pôde atendê-las, aí não queriam ser atendidos por algum corretor meu. Por quê? Mas tudo isso é a leitura que eu não levei à empresa. Passei a levar somente o nome do Tales, e o Tales ficou sobrecarregado. O Tales não conseguiu atender, e as famílias ao chegarem para serem atendidas pelo Tales percebiam que era uma estrutura de uma imobiliária, tinha os processos para poder chegar e falar com o Tales, etc. E eu, mais uma vez repito, não sou um corretor de palco, sou um corretor que está no palco. Eu resolvo problema, resolvo bucho, resolvo documentação, faço alinhamento para poder desenvolver um trabalho mais eficiente para a venda do imóvel, além de chegar na tela, na gravação, e falar Olá, meus lindos, não sei o que tal. Não, ali é uma forma da gente se comunicar, mas por trás é resolvendo muita coisa e buscando realizar os objetivos dos nossos clientes. Então é por isso, como eu disse, com toda humildade, eu fico muito feliz em trazer para vocês o nome da imobiliária, que é a imobiliária Pilar Imob. Me criei aqui nela, então o Tales cresceu, se desenvolveu dentro da imobiliária e ela chega em um outro momento, por conta também do crescimento do nome do Tales. Fizemos um rebrand da logomarca da gente, paleta de cores, visual, a identidade, uma comunicação mais jovem, que é essa logomarca que vocês estão vendo aqui no cantinho. Viemos para um novo espaço também, que é esse espaço que eu vou apresentar em detalhes aqui para vocês já já. Estamos no WSTC, que é um prédio comercial, um dos ícones aqui da capital Fortaleza, está entre os três principais prédios comerciais aqui do Ceará. O WSTC se destaca, ele tem pracinhas de convivência, ele tem shopping também, é um prédio muito legal, tem vários arquitetos que vocês já conheceram o projeto, vocês estão aqui nesse prédio, construtores também, então assim, ele está dentro desse meio e isso aí é legal de verdade. Só que eu quero tirar o Tales do palanque, tirar o destaque do Tales e levar para vocês quem são as pessoas que fazem o Tales ser essa pessoa que vocês já conhecem. O Tales não está só nisso daí, tem outras pessoas que vocês vão conhecer no dia a dia do vídeo, vai ter vídeo que eu vou apresentar com corretor, com corretora, vai ter bate-papo, vai ter conversa, vai ter uma forma diferente também de apresentar os imóveis. Vai continuar do mesmo jeito? Vai. Mas vocês vão conhecer novas pessoas até para vocês se familiarizarem quem são as pessoas que estão dentro da Pilar. Eu quero trazer também meu sócio, o Wilson, que ele é muito tímido, é um cara, é um fera, é um mestre em incorporação, conhece muita coisa. Eu ainda vou convencê-lo a se comunicar online, porque ele é muito offline, ele é um cara totalmente offline. E eu vou conseguir trazê-lo aqui para vocês conhecerem. E pode esperar nesse novo espaço, novos conteúdos também para o canal. Vocês irão conhecer lançamentos imobiliários aqui no litoral do Ceará, os principais lançamentos daqui de Fortaleza e região, tenho certeza que vai passar por aqui. Loteamentos, bate-papo com o mercado imobiliário. Quando eu digo mercado imobiliário, é por um todo. Eu quero trazer aqui pessoas especiais do mercado imobiliário, sejam eles corretores, construtores, gestores de imobiliária, modelos de investimentos imobiliários aqui na região. Então fiquem acompanhando o canal, porque além de conhecer o mercado imobiliário, os imóveis em loco, teremos também aquilo que abrange o universo. E quem sabe eu mostro um pouquinho também aqui do dia a dia. E se você tiver sugestões, pode deixar aqui no comentário, que com certeza eu vou ler com carinho, vou analisar para trazer essa sugestão aqui para o canal. Estamos aqui no finalzinho do dia, aguardei o pessoal ir embora para eu bater esse papo mais à vontade com vocês aqui. Mas vamos embora conhecer os detalhes aqui do escritório. Meus lindos, bem-vindos à nossa imobiliária Pilar Imob. Me sinto-se em casa, vocês vão ver muita coisa acontecendo aqui também no canal. A vida está acontecendo aqui, que nem vocês estão vendo, né? Gente, esse é o nosso cantinho. Aqui é a dona Márcia, nossa secretária. Hein, dona Márcia? Pessoal, quando entra em contato com a gente, o primeiro contato que tem é com ela. Está meio tímida ela aqui. Pode sorrir, dona Márcia, fica à vontade, porque aqui todo mundo já conhece como é o Thales. Esse espaço aqui, pessoal, é o espaço dos corretores, né? Esse ambiente. Temos aqui a Nádia. A Nádia é especialista na cidade de Alfa, conhece muito sobre casas personalizadas. Já já vocês vão ver ela no canal. Estou trabalhando com ela, né, Nádia? Isso aí. É isso aí. Está em casa, tem gente que está na rua também. Aqui a Thaís. Thaís Gurgel. Olha só. Gerente de locação, então quer trazer seu imóvel para cá, colocar para administrar. Nós trabalhamos também. Temos o Newton, né? Temos o Newton aqui, corretor. O Magno. Hein, Magno? O Magno, eu estou trabalhando com ele para também trazer para o canal, viu? Para vocês conhecerem um pouquinho dele. E esse espaço aqui, pessoal, é um espaço onde a gente está no dia a dia conversando, tem reunião na semana, tem algum treinamento, conversa, está todo mundo interagindo. Então a proposta aqui do Ambiente é todo mundo estar interagindo, vendo todo mundo, trocando figurinhas, conversando. E o que um precisa, o outro escuta. E assim a gente vai desenvolvendo, desempenhando melhor no dia a dia. Temos assim outro espaço, que é uma sala menor de reunião. Então, às vezes, os meninos recebem uma ligação, querem conversar aqui mais à vontade, fecha aqui, fica aqui à vontade. Eu tenho um treinamentozinho rápido. A gente consegue desenvolver aqui, apresentar algum projeto, algum lançamento, algo relacionado. A gente consegue bater um papo, trazer alguns convidados para conversar aqui também. É muito legal. Eu coloquei aqui a nossa plaquinha do canal. Quando a gente atingir os 100 mil inscritos, está aqui também. Muito massa. No ambiente, a gente tem toda essa integração, essa comunicação visual. Tanto da dona Márcia, que é a secretária da gente, daqui da recepção. A gente consegue visualizar tudo. E esse espaço aqui, gente, é o espaço da sala principal de reunião, que é a minha sala e do meu sócio Wilson. A gente fica aqui. Mas o que eu gosto mesmo, que a gente gosta, muitas vezes, é estar aqui sempre com o pessoal no dia a dia, né? Deixa eu interromper aqui esse pessoal aqui. Com licença, meus lindos. Cortando aqui rapidinho vocês. Eita, quase derrubei o celular da Thaís. Gente, pessoal, esse aqui é o Wilson. O Wilson Gugel é o meu sócio. Ele não é muito fã de câmera, não, viu? Mas eu ainda vou trazer ele para se apresentar um pouquinho, né? Conversar, bater um papo, né, Gabriel? O Gabriel, quem me acompanha no Instagram, já viu ele diversas vezes. Gabriel é um cara super focado em lançamentos também. Então ele vem para cá para o canal com novos conteúdos. Fica eu, meu sócio aqui. Eu gosto de ficar aqui nesse canto aqui. O Wilson fica aqui nesse lado. Essa poltrona vocês já viram. Também alguns conteúdos. Vai ter muito conteúdo aqui. E uma coisa que retardou trazer o escritório para vocês, é que eu estava aguardando a chegada destes quadros aqui, gente. Esses quadros foram assinados por um artista, Talenta Guerra. Vou deixar o arroba dela aqui. É uma amiga da gente. Olha que espetáculo que ficou. Faço questão, questão de apresentar ela a vocês. Mas eu queria apresentar a imobiliária já com esses quadros aqui. Olha que ficou linda, de verdade. Fico muito feliz em trazer a imobiliária para vocês. Vocês irão ouvir falar muito da gente. Então quer trazer seu imóvel para vender, alugar ou estar buscando imóvel para compra, não se esqueça, pode contar com a gente. Tem todas as informações aqui na descrição do vídeo. Vou continuar aqui. A correria não para. Como eu disse, eu não sou um corretor de palco. Sou um corretor que está no palco. Valeu, um abraço.